E aí galera, tudo bem com vocês? Então tá bom demais, né? Tô aí pra fazer um reviewzinho rápido, tá? Sobre essas luminárias que eu comprei aqui da... Na verdade, né? Elas não tem marca, uma marca específica O código delas aqui é YF666, tá? Eu vou mostrar aqui na outra câmera De mais de pertinho pra vocês darem uma sacada aí Não sei se a câmera vai tá melhor ou pior, tá? É essa aqui, ela é dobrável, tá? Você pode guardar ela bem pequenininha dessa forma Ou você pode esticar ela muito... Ela pode ficar muito grande, deixa eu botar mais longe aqui Tá vendo? E ela não cai, tá? Você pode balangar ela que ela não cai Isso é muito bom Você pode colocar do jeito que você quiser que ela não cai, tá? E provavelmente o áudio vai ficar meio... Meio... É irregular Porque eu tô mexendo um lado, mexendo pro outro aqui Beleza, gente? E é o seguinte Eu vou mostrar elas ligadas aqui pra você Eu achei um local aqui interessante pra colocar Que seria do meu lado esquerdo do meu monitor maior E do lado direito do meu monitor menor Que fica na vertical, né? E o que eu faço pra gravar, gente? Pra deixar uma imagem um pouco mais clara Eu coloco esse papel de parede aqui, tá? Eu não sei pra qual câmera que eu olho É, eu deixo aí no... Ou melhor, papel de parede não, né? Eu deixo um bloco de notas aberto aqui, tá? Com a webcam só aqui embaixo Não sei se dá pra vocês verem aí, tá? Tá aqui Beleza, agora eu vou ligar pra ver Mostrar pra vocês a diferença, tá? De uma pra outra Vou tirar primeiro Vou tirar o papel de parede aqui Tá vendo o quanto que dá uma diferença? Só de eu colocar um papel de parede aqui Ó, esses meio que papel de parede, gente Com um bloco de notas No monitor da direita aqui Já dá uma claridade um pouco maior Pouquinha coisa, mas dá Eu vou ligar agora da... A luminária da minha esquerda Opa Liga Liga Aí Desligado Eu sempre vou estar olhando nessa direção, né? Desligado Ligado Desligado Até pra vocês verem a diferença aí Então ela tá... Eu estico o braço aqui Ela tá exatamente no meu... Deixa eu virar um pouquinho aqui Ela tá exatamente aqui, tá vendo? Ela tá um dedo da minha mão Eu vou ligar agora da esquerda Da minha direita Opa Mais um Beleza Ela tem dois níveis, tá? Se você achar muito forte De um lado ou de outro Igual desse meu lado aqui Se eu quiser deixar um pouquinho mais fraco Tá vendo? Aqui um pouquinho mais fraco também Tá vendo que ficou um pouco mais ameno Um pouco mais... Harmonioso Porém, não ficou muito definido A câmera ainda tem que fazer Uma compensação de cores aí Se eu jogo uma cor um pouco maior Tá vendo? Ilumina aqui meu peito também E minha lateral Eu tenho que pegar uma... Só tenho que pegar mesmo Uma sincronia Uma sintonia aqui entre as duas, né? Assim eu achei que ficou bacana Essa aqui podia ficar um pouquinho mais pra trás, tá? Mas eu não... Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho mais pra trás aqui Aqui... É, isso aqui é mais questão de configuração, tá? Eu tô olhando na webcam aqui embaixo Por essa câmera deve dar pra vocês verem aí E esse aqui é o resultado, entendeu? Não sei se dá pra vocês perceberem direito aí Vou tentar desligar as duas ao mesmo tempo aqui Pra vocês verem Olha a diferença Tá vendo como é que a câmera compensa? A luminosidade Se eu ligar as duas de uma vez também Olha lá na parede lá atrás Pra vocês verem a diferença Tá vendo? Quanto... Au! Caiu! Já estreiei Já estreiei aqui minha luminária Opa! Já estreiei minha luminária Porque eu tô deixando ela em cima aqui do... Do... Da minha caixinha de som Eu tenho que ver um lugar direitinho pra colocar ela ainda Eu vou pensar direitinho aí Desse lado aqui Eu confundo porque Na câmera me mostra exatamente o lado que é Ele não inverte pra mim não Eu posso também virar um pouquinho aqui, tá vendo? Olha a luz passando no meu rosto Vocês estão vendo? Se eu deixar em cima do meu rosto Aí fica um pouco mais harmonioso Se eu chegar um pouquinho mais perto de mim também Ó Opa! Ficou na frente da câmera Eu posso colocar aqui por baixo Não sei se fica legal Dá uma sombra lá em cima, tá vendo? Eu acho que por enquanto O ideal aqui que eu achei interessante É aqui de lá Na lateral mesmo Deixa eu pegar um pouquinho aí de cima aqui Que vem no rumo da câmera Pela outra câmera Dá pra vocês verem aí Que ela tá bem Juntinha da webcam Eu posso colocar ela tanto aqui Se eu colocar meu webcam De frente pra mim Nossa, que bagunça Pera aí Ah É que eu tava arrumando ali Tá tudo ali atrás As coisas que estavam aqui na frente, né? Pra mim gravar Aí eu posso fazer o seguinte Eu posso colocar essa aqui na minha frente E essa aqui Tá desse meu lado aqui Ela pode ficar um pouco mais na lateral aqui Espero que esteja dando pra vocês verem aí Tá? Da outra câmera Ou aqui De frente Se eu ficar de frente Aqui ó Aqui eu tô de frente E ela pode ficar Tanto aqui perto da câmera Deixar as duas perto da câmera, por exemplo Olha como é que fica Tá vendo? Mas a aberta Olha pra você ver Eu vou abrir aqui mais ou menos Pra vocês verem A diferença E sem elas Tá vendo? Essa é a compensação de luz É... Digital Essa aqui seria analógica Digamos assim As duas bem do lado aqui da câmera Se eu abrir Ela fica um pouquinho melhor Se eu colocar uma em cima E uma embaixo Não vai aparecer Filme de terror Que coisa, gente É, gente Mas acho que é isso aí Isso aí que eu queria mostrar pra vocês Tá, gente Deixa eu se organizar aqui Pra não cair Esse estranho aqui Eu já começou desastrado Esse estranho aqui Eu paguei Acho que de 35 a 40 reais Tá? Deixa eu colocar minha webcam aqui No lugar De praxe aqui Eu paguei Acho que foi 35 a 40 reais Em cada uma Tá, gente Eu acho que vale a pena Eu tenho que Só aprender a regular Direitinho aqui As luzes Pra elas ficarem bem No meu rosto Tá? Mas a princípio Eu gostei É... E deixa nos comentários aí O que vocês acharam O que vocês... Não sei O que vocês acham Que eu posso melhorar aqui Com essas lâmpadas O que eu posso fazer aí Que ajuda Beleza? E outra coisa boa também dela É que ela não força muito Suas vistas Ela não... Não tem aqueles aparadores grandes Alguma coisa assim Que fica uma claridade muito grande Essas aqui Elas são um pouco mais amenas Tá? Se eu comprar às vezes Mais duas Pra deixar elas Um pouco mais na lateral Assim Mais de lado Aqui assim Mais ou menos Acho que seria bacana Pra pegar Dessa região aqui Mais ou menos Vindo daqui E vindo daqui Acho que pegaria bacana também E é um custo-benefício Acho bacana Acho que ajuda bastante A melhorar a qualidade dos vídeos Tá? E deixa nos comentários aí O que vocês acharam Se quiserem deixar Alguma dica pra mim Se tiver alguma dúvida Sobre essas luminárias É... É só deixar nos comentários aí Beleza? Se inscreve no canal Pra não perder atualizações Deixe seu like aí Pra me ajudar na divulgação do vídeo Valeu, falou Fui! Ah! Fui!